Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cidadania, pois há bem pouco tempo, muito pouco tempo, o telespectador, os telespectadores do Cidadania participavam do programa, participam ainda, através do telefone. Isso durou um longo tempo. Em seguida, nós abrimos participação por e-mails, recebemos os e-mails de vocês, atualmente pelas chamadas redes sociais, pois cada vez mais os programas da TVE estão se abrindo para essas plataformas. E a comunicação e as mídias sociais são o foco do nosso programa de hoje, esta que é mais uma homenagem aqui do Cidadania aos 41 anos da TVE e também, é claro, aos 26 anos da FM Cultura, que são comemorados durante o mês de março. Estão conosco no programa de hoje mais dois colegas aqui que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, que está conosco o gerente de novas mídias aqui da Fundação Piratini, Militão Ricardo, e a analista de web e plataformas digitais, a Lilian Van Landvooy, da Rosa. Os dois são jornalistas, os dois são colegas e responsáveis aí pelas redes sociais, por falar nisso, sempre que a gente fala aqui no começo do programa, pensem neles depois. Você que está nos assistindo, você pode participar da nossa página no Facebook, facebook.com.br cidadania.tv. Vai lá, curte a página, você fica sabendo dos assuntos, muitos dos assuntos que são organizados, que são feitos aí a nossa página, que tem a organização da turma aí da Lilian e da turma do Militão, que nos ajudam aí a colocar os conteúdos na página do Cidadania aí no Facebook. E como eu falei no começo, você também pode participar pelo telefone, faça sua pergunta e interaja aqui com a gente através do 3230 1530. Boa noite, bem-vindos aqui ao... Que bom trazê-los, que a gente poder conversar um pouco sobre essas questões de nova mídia, é sempre um assunto tão palpitante, tão bom. Como é que foi esse processo, Militão? Como é que é esse processo de abertura para as mídias sociais e a comunicação? O teu caso é que inclusive dá aula sobre isso, é professor. Não apresentei o Militão como professor também. É, tem uma caminhada já nesse sentido, mas é interessante a gente observar que a internet já não é um fenômeno tão novo quanto parece. Na verdade, aqui em Porto Alegre, a primeira vez que foi oferecido o acesso doméstico à internet foi em 1995, finalzinho de 1995. Então, 20 anos. Já é um tempo, né? Houve uma evolução, uma caminhada muito grande. Do desktop, do... Sim, a pessoa tem casa num computador desktop, lógico. No celular é uma coisa mais bem, mais recente, mas é um fenômeno cada vez mais intenso, né? Que hoje já faz parte do cotidiano de uma quantidade enorme de pessoas e principalmente das novas gerações. Essa é uma preocupação, se a gente está falando aqui de futuro da comunicação da TVE, a gente está pensando nas novas gerações que acessam seus conteúdos, que gostam de ver vídeo, mas eles estão na internet. E aí tem uma coisa muito interessante, que é a mudança de um espaço de fala, a comunicação do século XX, a chamada mídia de massa. 21. Não, eu estou falando assim, a televisão, o rádio, o jornal, eram mídias que tiveram o seu apogeu no século XX. No século XXI, a internet, ela é um espaço de diálogo, de conversa. A humanidade sempre teve a comunicação, comunicar, tornar comum, trocar, eu fico sabendo de uma coisa que você me traz e eu trago alguma coisa para você. Então, é uma troca. Então, durante um certo período, a tecnologia que se dispunha, ela era muito desigual. Quem estava aqui em uma emissora de TV, nós aqui, falávamos com uma força muito grande e as pessoas que recebiam a nossa mensagem não tinham como fazer a mensagem delas, dialogar. Agora a internet torna isso muito mais horizontal, muito mais igual. Então, a partir de agora, cada vez mais, quer dizer, já não é desde agora, mas cada vez mais, a gente tem que dialogar. E não só no ar, né, Militão? Não só no ar, tanto que a Lilian está aqui para mostrar isso, que tem todo um departamento que dialoga, que também facilita essa interação do telespectador. Vocês têm todo um... O trabalho de vocês é mais ou menos nesse diálogo constante com as pessoas que acompanham a programação inteira da TV. Nada mais natural do que esse comportamento de comunicação que a gente tem offline aqui, de sentar, de debater, de construir informação, ser levada também para esse novo canal aí que tem possibilidades infinitas de se trabalhar. Então, nosso foco aqui é realmente encontrar as melhores formas de explorar as ferramentas da internet para levar informação, para receber um retorno do público também, do que funciona e o que não funciona, e construir com eles o conteúdo relevante que a gente quer construir. O que o telespectador da TVE tem trazido, especialmente assim, que vocês têm notado, seja através do nosso site, seja através dos espaços de cada programa? A gente tem muito feedback, tem feedback direto, assim, do próprio usuário, falando que um programa foi positivo, que contribuiu muito com conhecimento sobre alguma área, um carinho imenso por outros programas, por exemplo, o Pandorga, que tem 30 anos de história, então agora está com nova temporada, e a gente vê pessoas que assistiam os primeiros, as primeiras temporadas, falando que cresceram com o programa, então é um feedback muito gostoso, de uma história construída, de conhecimento que a gente ajudou a levar para as pessoas, para os usuários. Tem, a gente recebe também críticas, algum programa ou algum assunto que foi abordado, que era mais polêmico, que gera mais discussão, tudo isso, na verdade, é levado em consideração, tanto positivo para a gente continuar incentivando essa produção que os usuários, os ouvintes e audiência gostam, quanto também os negativos, para a gente também consertar coisas e melhorar também, né, e evoluir. Então, é muito, é uma construção conjunta aí, que a internet veio otimizar e potencializar. Exatamente nisso, e falando dessa interação com o telespectador, porque a inovação, ela sempre foi uma característica da TVE, mas agora nós vamos apreciar mais uma matéria, que mostra bem essa tendência inovadora, essa necessidade de interação, que sempre se tem buscado mostrar nessas quatro décadas, quatro décadas e mais um ano, né, 41 anos de TVE, e nós vamos acompanhar agora na reportagem da Simone Feltz. As produções na TVE já iniciaram nos primeiros anos, trazendo novos padrões à TV da época. Gravado à tarde e exibido no dia seguinte, o Café da Manhã foi o primeiro matutino do gênero. E eu produzia, eu apresentava programas, era muito engraçado com o Cândido Norberto, com o Dauti. Nos sentávamos de tarde numa sala na PUC, e gravávamos um café da manhã, assim, tomando café da manhã. Em A Casa É Sua, os telespectadores interagiam pelo telefone, em corpo e alma, o perfil de personalidades que marcam a vida do país até hoje. Breno Caldas, Paulo Otran, Fernanda Montenegro. Eu era muito jovenzinha, ainda estava estudando nessa época, fazendo secretariado. E eu entrevistei o Luiz Carlos Prestes lá dentro da TVE, tu calcula? Mas programas bem originais para a TV Gaúcha vieram em um momento cultural específico e que abriu espaço para a juventude na TV. Foi uma época de transição entre a ditadura e a volta da democracia no Brasil. Toda uma geração que tinha sido calada pela própria ditadura. A nossa geração era porta-voz daqueles que não tinham tido voz. Era o Jorge Furtado, o Zé Pedro Goulartes. Cunha Júnior, Peninha Bueno. Estavam se formando na faculdade. Era todo mundo abrir os seus braços e a gente fazer, não um país, tentar fazer a nossa cidade. E essa turma se juntou aqui, se encontrou aqui, com mil ideias, com equipamento muito interessante. Artistas, cineastas, pessoal que fazia Super 8, teatro. Sem funções específicas e fazendo de tudo, eles protagonizaram programas como o Pra Começo de Conversa, com seu estilo de bate-papo sobre temas polêmicos. Tinha poucas antenas retransmissoras para todo o Estado. Mas nós recebíamos cartas de pessoas que só ouviam a TVEA, porque a imagem não chegava. Mas o programa chegou a ter tal retumbância no Rio Grande do Sul, porque começou a falar dos artistas do Rio Grande do Sul, que as pessoas começavam a ouvir o programa, mesmo através da televisão. Paralelo 30, destacando os novos talentos. E o Kizumba, com sua arquibancada de debates e espaço semanal para roteiros de ficção, era o cinema na TV. O embrião, digamos, da Ilha das Flores, foi ajustado, foi começado aqui, com o Kizumba. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. Tudo isso era muito novo, muito oxigenado para a época, em que a TV era já muito careta. No melhor estilo mão na massa, índios de animações eram produzidos aqui. Eu cansei de ficar aqui 12, 13 horas, só apertando no botão ali, porque a animação, você editava um frame, aí o cara mexia nos bonequinhos, nos carrinhos. Não existia nada de Photoshop, nada dessas coisas. Imagina, era edição frame a frame, perdia, voltava a fita, era uma artesania. O que hoje é base para a produção audiovisual, um dia foi experimentação pura nos estúdios da TVE. E essa é uma função que a TV pública permite. Tem que permitir, senão ela não está cumprindo a sua função maior, que é formar os profissionais, experimentar linguagens. Eu acho que a TVE tem que ser uma TV para o Estado, para a cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Está aí, não só do Rio Grande do Sul, a Tania Carvalho, maravilhosa, falando sobre isso, mas também, a gente, hoje, a TVE pode ser sintonizada em várias partes do mundo, até, através da internet. Um programa como esse pode ser acompanhado em outras partes. E aí, como é que fica o protagonismo do telespectador nesse sentido, Militão? Isso é muito interessante. Até porque a TVE está distribuída pelo satélite C3, e nós podemos ser recebidos em toda a América do Sul, até em Miami. Opa! Mas a gauchada toda que está espalhada, Brasil afora. E tem essa ferramenta para conversar com a gente. Embora o projeto da TVE hoje é o Rio Grande do Sul. A gente quer conversar com todo o público de todo o Estado. E eu acho que, hoje, essa configuração técnica facilita isso. A gente pode, realmente, estabelecer essa conversa e trocar. Eu acho que a ideia, hoje, é a evolução dessa caminhada que a TVE já vem fazendo em relação às redes sociais, hoje, é a gente agregar, cada vez mais, as equipes de produção agregarem as redes sociais, assim como usam a câmera, o estúdio, o computador para escrever, o roteiro, essa coisa, o telefone para produzir. Mas, tu mesmo estava falando assim, quanto tu usa as redes sociais já para hoje? Quanta coisa é produzida? Na produção do programa. O Renato faz uma conversa pela rede social. Então, cada vez mais, o programa, tu vai desenvolver um conteúdo e uma conversa em torno desses conteúdos, dessas preocupações das pessoas. E essa conversa vai fluir através de um programa dentro de um estúdio, como nós estamos aqui. Mas, também, ela vai acontecer através de um espaço da internet, rede social, uma página de um site, um hot site, um álbum de fotos. Aí, existem diversas ferramentas que cada conteúdo, que cada programa, que cada público vai ter, assim, uma ferramenta mais adequada. Que é isso que a ideia que a nossa equipe agora está se propondo a fazer, justamente, é a gente ajudar cada grupo de produção aqui da TV, seja do jornalismo, do núcleo de produção, a fazer a melhor configuração para usar essas ferramentas, assim, para desenvolver essa conversa com o seu público. Exatamente. Nessa conversa, outro dia, a gente propôs aqui um assunto sobre a questão de adotar ou não um animal. E várias pessoas, muito antes do programa começar, já estavam se manifestando na internet. Tu falavas há pouco das cartinhas que muitas crianças ainda mandam para o Pandorga. Como é que é o trabalho de vocês, nesse sentido, de facilitar um pouco para que essa comunicação se dê de uma forma mais tranquila? Pois é, essa comunicação, ela se dá em vários níveis, né? Ela se dá desde o contato com as pessoas que vão nos ajudar a construir esse conteúdo, que era o que o Militão estava falando, como as ferramentas da internet auxiliam a conseguir aquele conteúdo lá do interior do Rio Grande do Sul, que de outras formas tu não iria conseguir. Então, ela auxilia muito na construção do conteúdo que a gente vai divulgar, auxilia na nossa divulgação para o público desse conteúdo que é produzido, através da nossa divulgação nas redes sociais, do nosso streaming, que permite que as pessoas do mundo inteiro acessem o conteúdo da TVE na internet, ao conteúdo da rádio também, que tem streaming através da internet. E também auxilia nesse feedback que a gente recebe, nesse retorno que a gente recebe dos usuários. Então, a gente recebe elogios através das cartinhas das crianças, né? Que falam que adoraram o Pandorga, que aprenderam muito com os conteúdos que foram divulgados lá. A gente recebe elogios até a alguma transmissora que, ah, não está funcionando muito bem. Então, reclamações de retransmissora. A gente recebe que nos ajuda até a identificar possíveis problemas e a solucionar eles também. Então, tem toda essa construção ou complementação de uma informação, né? A gente já divulgou alguns eventos que aí o usuário mesmo faz a sua cobertura, a sua perspectiva daquele evento e encaminha para a gente através de hashtags ou através da própria página dos programas nas redes sociais. Então, é sempre uma construção coletiva, assim, do... Vamos conferir o Minuto da Cidadania hoje com a Líria Ancifuentes. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio José Lutzenberg de Jornalismo Ambiental. O objetivo do prêmio é estimular a produção de reportagens com foco na preocupação com o meio ambiente. Também prestando uma homenagem a um dos pioneiros da ecologia do Rio Grande do Sul, José Lutzenberg. Podem concorrer profissionais da imprensa gaúcha e estudantes de jornalismo. Entre os profissionais, o prêmio é de 5 mil reais. Já os estudantes concorrem a um prêmio de mil reais, mais diploma. O prêmio está dividido em seis categorias. Jornalismo impresso, fotografia, televisão, rádio, internet e jornalismo universitário. As inscrições seguem abertas até 31 de agosto e as matérias devem ter sido publicadas entre 1º de agosto de 2014 e 31 de julho de 2015. Mais informações no site www.premiojornalismoambiental.com.br A comunicação e as mídias sociais são o nosso foco nesse programa de hoje, que é mais uma homenagem aos 41 anos da TVE, aos 26 anos da rádio FM Cultura. Estão conosco o gerente de novas mídias da Fundação Piratini, Militão Ricardo, e analista de web e plataformas digitais, Lilian Lanvoi da Rosa. Quero mandar primeiro abrir o programa, abrir essa segunda parte do programa, mandando um abraço para o nosso telespectador, a Zoila, a Zoila Mor, que telefonou, ela não mandou por e-mail, aliás, ela telefonou para cá e disse, já que o assunto é interatividade, deixa eu dizer para vocês que eu gosto muito aí do Cidadania, que estou participando, que eu gosto, assisto a TVE só pelo telefone. Os telespectadores vão se manifestando do jeito que dá, né? Isso é que importa, o que importa é que haja conversa, que haja troca. E aí tem uma questão muito interessante, que hoje em dia, com essa disponibilidade de aparelhos, de câmeras, de fotográficas, de vídeo, a gente passa, tem uma nova possibilidade, que é começar a produzir os programas com conteúdo gerado pelo espectador. Existe um núcleo aqui de programação aqui da TVE, ainda não vou dizer qual, mas, enfim, que já numa reunião já surgiu essa ideia de receber, sugerir um tema, sugerir um determinado conteúdo e solicitar que os espectadores gravem a sua perspectiva sobre esse assunto e traga que, obviamente, a equipe de produção, os jornalistas, eles vão filtrar, eles vão organizar, vão formatar isso e vão colocar no ar, na TV ou na rede social, nos dois ambientes. O que que nos espera agora, nos próximos meses, nos próximos tempos aí, para melhorar esse nosso relacionamento aí e para aumentar ainda, ter mais gente participando? Isso, então, assim, como eu estava te falando ali antes também, eu sou designer, né? E como designer, eu busco, assim, vou buscar dentro das ferramentas que a gente tem, é identificar, por exemplo... Caiu, está passando, está mostrando aí o exemplo do trabalho de vocês, Aline. A gente tem que identificar, então, o que que a gente quer comunicar, identificar junto com os programas, fazer um trabalho próximo de qual é o tipo de trabalho que eles querem fazer, os conteúdos que querem ser divulgados e identificar na internet quais as ferramentas que eu posso utilizar que melhor se adaptam a essa demanda de conteúdo que eu tenho. Então, a gente está se reunindo, o nosso grupo de trabalho está se reunindo com as produções de cada programa, identificando demandas, necessidades, novos projetos que estão para vir e buscando na internet as ferramentas que melhor vão dar suporte para esse conteúdo, né? Então, seja uma rede social nova que a gente possa investir, seja um formato de conteúdo diferenciado que tenha que ser trabalhado para determinado público-alvo... E até pelo telefone, para quem preferir, né? Porque a gente só fala de interatividade, porque tem pessoas que não se adaptam tanto com isso. Todos os meios de comunicação, eles se complementam, né? Então, assim, a gente identifica um público-alvo, se ele não utiliza tanto a internet, se ele é um público mais analógico, por que não trabalhar de uma forma também, né? A gente tem que pensar nas duas coisas, no conteúdo e no público que vai receber essa informação e na melhor forma de fazer as duas coisas se integrarem. Militão, coordenando toda essa parte aí, o que que nos espera, assim, mais ali? Em cada programa e em um todo. A ideia é essa. A internet, no início, quando surgiu, assim, era uma coisa nova para os jornalistas, para os produtores de TV. É, então, bom, então isso normalmente entra, cria-se um setor que é especialista e vai fazendo aquilo. Na verdade, o movimento agora é a gente auxiliar a nossa equipe, a tarefa principal é auxiliar todos os setores de produção a passarem a utilizar cotidianamente, no dia a dia, essas ferramentas, para produzir o programa, para desenvolver o conteúdo, para entregar o conteúdo através desse processo de conversa. Tem várias coisas interessantes acontecendo. Por exemplo, no caso do jornalismo da TVE, a gente está montando uma rede de parceria, e é interessante, de parceria, não é aquela rede de televisão tradicional, que tem uma cabeça de rede, que comanda todas as outras emissoras. Não, nós somos uma rede horizontal de parceiros, estamos fazendo parcerias com as emissoras comunitárias, universitárias do interior do Estado, inclusive com TVs web do interior, que estão fazendo a cobertura local e que sabem o que está acontecendo, o que é relevante para as comunidades das diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Então, eles estão enviando esse material para a gente, e esse material, o telespectador da TVE e o web-espectador da TVE está assistindo isso diariamente no jornal da TVE. Nós estamos mostrando o Rio Grande, não somente pela visão da TVE aqui de Porto Alegre, mas também pela visão do próprio jornalista que está nas diferentes regiões do Estado. Isso já é trabalhar em rede, mas a rede do século XXI. Com mais participação do telespectador e mesmo quem não tem tanta afinidade com essas mídias, que de alguma forma ou de outra, vocês estão facilitando o trabalho. Com certeza, tudo se complementa aí nesse processo de comunicação integrada que a gente quer ter com o público-alvo. Gente, nós vamos continuar nos falando, claro, e afinando cada vez mais esse contato com você, telespectador, que agora temos, e também a da Rádio FM Cultura, que a gente não falou tanto aqui, mas que também pode ser sintonizada. O endereço da TVE é www.tve.com.br. Lá você fica sabendo de toda a programação e dos vários programas, inclusive aqui do nosso Cidadania. E o Cidadania a gente sempre procura ter uma comunicação mais direta também através do Facebook e depois através de outros meios que a gente vai comunicar, já que a gente mostrou aqui para vocês um diálogo, mas no decorrer do tempo a gente vai falando. Nós agora vamos terminando a edição de hoje e voltamos amanhã, amanhã para falar sobre um outro assunto, uma questão social bem forte, que é a questão da implantação do Comitê da Verdade sobre a Escravidão aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre esse tema, se você já tiver alguma questão sobre isso, pode se comunicar com a gente através da internet. Bom, a gente volta amanhã às 7 da noite e em ponto. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri